Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar uma skin bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito, utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 600. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E para cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço para ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição. Clica no link. Loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Pessoal, eu tô aqui para avisar vocês o novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos de banais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana, da próxima, vai ter um sorteio de um alto de fogo de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamarem e o pessoal não consegue achar muito pode ver que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta, em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E o cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escreveu o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar o que pediu o trade link e assim que liberar a salp, no caso, essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então, vão ser mais ou menos 20 altos para vocês essa semana aí. Então, são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né, cara? Para quem for mais rápido aí, então aproveitem, empurra e utilizem aí o código Ami, quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver qual condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo, porque a chance de ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde. O brinde do vídeo é de uns 10 para uns 30 reais aí, bora lá então. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 1.900 dólares. E hoje eu vou fazer um vídeo bem diferenciado, cara. Mano, a gente vai... tá com o selinho, não é esse aí? E, guys, hoje a gente vai estar abrindo 1.900 dólares da caixa do cachorro, velho. Teste supremo da caixa do cachorro aí, velho. Mano, bora lá, selinho. Vai demorar, vai demorar e vamos ver como a gente consegue abrir 1.900 dólares. Lembrando, caso você quiser ter 1.900 dólares no site, você não precisa depositar 1.900 dólares. Se você depositar 1.500 dólares vezes 40% de bônus... Eita, cara, o que eu fiz? 1.500 dólares vezes 40% você ganharia aqui... Não, ainda passaria. 1.300 vezes 40%, 520... Cara, se você depositar 1.250 dólares ali, você saia com 1.900, ou seja, quase 700 dólares de bônus, né, selinho? Então a gente tem que ter 1.350 para dar o Profit, certo? Beleza, então. Bora lá, então, guys. Tomara. Eu fui abrir caixa do cachorro e os cachorros começaram a chorar aqui. Vamos ver... 4 dólares começamos mal, hein, mano. Bora lá, cachorro. No mínimo 1.500 dólares, cachorro. No mínimo para a gente estar com aquele Profit maroto aí, velho. Cara, vai dar... Guys, pode ser que eu dou uma adiantada no vídeo, coloque uma velocidade aí. Porque vai demorar um pouquinho, mas vamos ver como se eu sentir aqui no total. 21 dólares, deu prejuízo. Bora lá, mano. Eu estou sentindo, mano, que a gente vai ganhar uma faca hoje na caixa do cachorro, velho. Ou uma luva. Modern Hunter. Modern Hunter. Só prejuízo por enquanto. Vamos ver. 4 rápida, beleza. T-Prince. Ó, Profit. Twin Lies, Leonor. Aqui foi Profit. 66, beleza. 4 rápida. Beleza, 55. Vê aqui agora. Caimã. Death by Pup. 25 dólares. Bora lá mais. Ah, mais 3 vai demorar muito, Seline. Ó, fui Injector. Fui Injector. Boa, 97. Se a gente ficar abrindo 3 vezes, a gente vai ficar aqui um ano, velho. É muito saldo, guys. É muito saldo. Se eu pudesse, eu brilhia 10. Mas não pode, né, mano. Pode, o site é foda. Vamos ver aqui. Essa upzinha aqui é legal. Ó, podia passar, né, mano. Nossa, se passa, era... Era abraço. Cara, eu quero ganhar uma Yormungandr. Uma Blaze. Uma Hand Cannon. Uma Hot Rod. Não, eu tô querendo... Eu tô jogando baixo. E uma M4 Simóvel, eu já tô feliz. Cara. Uma Marble Fade. Uma Flipzinha, isso é legal. Uma faca, pelo menos, hein, mano. A gente tá abrindo muita. Depois a gente faz as contas de quantas caixas a gente abrô. Veja, é um Fé Novo. Só que tá ruim, mano. Tá vindo muito Scorpion. Tá vindo muita coisa ruim, cara. 1.200 dólares. Ainda tem 1.200 dólares. Agora, tipo assim, a gente acabou de passar do bônus, tá ligado? 1.350 seria o depostado. 650 de bônus ali. 40%. Então, a gente acabou de sair do bônus mais ou menos ali, velho. O que veio antes é Profit. 50 dólares. Beleza. Cara, se for contar que a gente tá abrindo 15 dólares por abertura, é mais ou menos uns 40% ali. Por enquanto, tá de boa, tá ligado? Elas por elas. Para, para. Para, para. Eu não sei qual que é melhor. Buguei. Buguei. Tá, era melhor parado. Caralho, eu buguei. Eu não sabia se era melhor passar ou parar, velho. Só que agora que eu lembrei, essa alpha é 160 dólares, mais barata dela. Tá, agora deu ruim, mano. Hum, essa daqui deu ruim, velho. 22 dólares, modo rápido. Aca se move, beleza. Tomara que o pessoal do site... Não comece a abrir muita caixa do cachorro aí, vai acabar acabando, porque eu tô ficando com todas as skins no inventário, você tá ligado, né? Tô ficando com todas as skins da caixa do cachorro no inventário. Pra muita gente começar a abrir, vai acabar... Ó, vai acabar com as skins do... Vai acabar aí ficar offline na caixa, velho, velho. Nossa, mano, se fica, né, mano. Uma Blaze, uma Hot Rod, cara. Mano, até Prince, mano. Uma T-Prince, mano. Ó, Free Injector. Mas passou, velho. Ah, e aí foi ruim. Olha, três facas, se passa, cara. Mano, veio pra gente aí uma Talon, velho. Uma Talon, tô feliz. Não acredito que nem se fala, velho. Uma faquinha. Eu quero uma faquinha e uma luva. Só isso, cachorro. Tome de 1.900 dólares, né? Cara, é muito, velho. É muita caixa, velho. Seri, tá a calculadora aberta aí? Divide aí 1.900 por 16,50, que é a caixa dele. Ó, veio o Golden Coy, o Golden Coy. Legal. Quanto? 36. Tá. É, quase. 16,25. 1.900 por 16,25. Divide aí. 16,25? É, 1.900 dividido por 16,25. Para, passa, 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 passa. Ai, quase, velho. Bora, mano, bora, mano. Eu tô achando que a gente tá no prejuízo grande, velho. Será que a gente vai ter... 116 caixas... TEP PRINCE! 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 TEP PRINCE, velho. Eu não creio, mano. 1.600 dólares, mano. Mano do céu. A gente abrindo 1.900 dólares da caixa do cachorro, a gente ganhou uma TEP PRINCE, tá? Cara, ainda tem 560 dólares, mano. Mano do céu. Mano do céu. 20 Galax. Cara do céu. Até faltou ar aqui agora, hein, mano. Mano. Eu chutei que a gente vai estar com 2.500, velho. Não, não. A gente vai chegar a quase 3.000 dólares, cara. A gente vai chegar a quase 3.000 dólares. Ele ainda pode trocar mais alguma coisa rara. Uma Blaze aí da vida. Mano do céu. Maqui Rabara. Vai, humilde. Maqui Rabara. Mais uma PRINCE. Já pensou mais uma PRINCE, cara? LEGION OF ANUBIES. TERRAC. Cara do céu. Eu não tô crendo, velho. A gente tem uma TEP PRINCE na caixa do cachorro, cara. Pra quem fala que é impossível, não é impossível, não. O porcentagem é baixa, é baixa. Mas você consegue. Duas Watt Watt, seria... Nossa, seria bom demais, velho. Bora, mano, bora. Começou a dar um prejuízo agora. Mas a gente já tá no Profit, cara. Não tem. A gente já tá no Profit. A gente tá com uns 3.000 dólares, cara. Quase. Ó, a K-SIMOV. Podia ficar na Flip Luva, né? A K-SIMOV. 60 dólares. Mano, eu quase buguei, velho. Quase morri, quer dizer, quase buguei. Player 2. Esse daqui foi prejuízo. 38. Headline. That by Poop. Com Micho Dragon. 61 dólares. Bora lá, mais. Ah, velho. Shantiko. Hatch Rod. Caimã. Mano, os 3.000. Duas últimos modo rápido. Neonor. E 15 dolinho, mano. Mano. É, o bônus. Peraí, 15 dolinho. Mano, na moral. Não, não. Não dá. Aí também já. Vai 1%. Ih, já foi. Bônus Points. 19 bonus points. Dá o quê, peraí? Ó, o cara ganhou. Ó, o Felipe. Bônus Points 19 aqui. Vamos pegar. 5 bonus points ainda. Cara. Fiquei da 100 agora, mano. Que susto, velho. Eu jurei que ia passar e freio, você viu? Mano. Guys, temos um inventário. 3.025 dólares. A gente começou com 1.900. Mano, a gente profitou. Lembrando que pra você começar com 1.900, você deposita 1.350. A gente começou com 1.000. Vamos dizer, 1.350 ali. A gente tá num profit de 1.700 dólares. 3.025 dólares. Em reais, dá 16.609 reais. Mano, é muito dinheiro, cara. Ah, e não é só item barato. A gente tá com... Mano, uma Alpteprince. Cara, você compra um carro top. 16.000, velho. Não, e essa Alp, ela não é só isso, não. Ela vale mais, cara. Ela vale mais, senão vai mandar trocar por 1.600 dólares. A gente pode pegar, se a gente quiser, tipo essa Alp aqui. Eu acho que ela, sim, dá pra gente tentar um upgrade. Mas a gente tem que ser muito retardado pra fazer isso, né, cara? Tentar um upgrade pra uma Dragon Lore da vida. Mas não, não compensa, não compensa, não. Não, não, não. Não. Guys, esse foi o vídeo. Já vimos 1.900 dólares da caixa do cachorro. Ganhamos uma Alpteprince na caixa do cachorro. E se profitamos 1.700, saímos com 17.000 reais ali na caixa do cachorro. Porque os itens fora do site valem mais, como vocês estão ligados. Então hoje aqui tínhamos 17.000 reais na caixa do cachorro, cara. Conseguimos ganhar na caixa do cachorro, mano. Insano, insano. Comente em algum vídeo aí que você gostaria que eu fizesse aí, mano. E participam do sorteio. Tinha esse código amigo pra ganhar um vídeozão bem top. É isso. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto.